A gente fala agora sobre dengue aqui no Bande Cidade 1ª edição. Dessa vez temos uma notícia até que boa, viu? Indaiatuba é uma das cidades da nossa região que não está com epidemia de dengue. Até agora foram registrados 55 casos da doença na cidade, de acordo com a vigilância epidemiológica. O motivo para essa baixa de ocorrências é o mosquito do bem, aqueles mosquitos geneticamente modificados que foram espalhados até o mês passado em vários bairros de Indaiatuba. O município registrou também um caso positivo para chikungunya e um importado de zika vírus.